O oceano vê o início do mundo e o oceano conhece o fim do mundo, assim chamamos-nos para o caminho que devemos tomar, assim ele nos leva em direção a um mundo mais justo, envolvendo dor e sofrimento, muito gentilmente a envolvê-los como um abraço, o oceano vê o início do mundo e o oceano conhece o fim do mundo, mesmo se eu desaparecesse, o oceano onisciente lideraria o caminho e eu não devo temer, porque vocês estão aqui, porque os meus amigos me esperam, devemos avançar para o horizonte azul. Essa é uma canção chamada O Oceano Guia, cantada por Aokiji quando ele derrotou seu antigo instrutor e mestre, o Almirante Zephyr, e agora mais uma vez o oceano assiste a repetição disso com a queda do maior herói de One Piece, o adeus de Bonk e de Garp e o florescer da juventude de Kobe acontecem, e claro que os poderes ainda são a níveis de galáxias, mas a emoção é universal. Quero saber tudo sobre um dos maiores capítulos de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tão bem né? Tão bem ou tão tristes? Que capítulo insano, um dos melhores capítulos de One Piece sem dúvidas, eu duvido você falar que não. É um capítulo que envolve muitas emoções, a queda de Monk e de Garp, será que ele realmente morreu? E quanto ao florescer de Kobe, de onde saiu todo esse poder? E será que rivaliza com Garp no seu auge? Muita coisa aconteceu nesse capítulo que está recheado e eu trouxe diversas explicações pra vocês, incluindo aí o desfecho. O que vai acontecer com o Garp a partir daqui? Assiste até o final, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, aí eu peço pra você se inscrever. Agora se você já é da pior geração, já sabe né? Dispara aquele like galáctico pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre One Piece em 88. Vamos lá meus amigos, nosso capítulo começa com um ensinamento valioso, pelo menos a olhar do vovô mais maluco de One Piece. Porque temos um dilema aqui na sala de aula dos marinheiros recrutas. Garp está dando uma aula pra esses novatos e faz uma pergunta a todos os novos fuzileiros navais. Se um bebê e um velho ficam presos em uma ilha e você tem apenas um barco que pode conter duas pessoas, quem você salvaria? Kobe quase acertou, ele respondeu que ele mesmo desceria do barco para que ambos pudessem viver. Já você aí, eu tenho quase certeza que respondeu que pediria pro velho segurar o bebê no seu colo, enquanto você mesmo remava pra longe, certo? Errado, você também errou. Esse é o Garp, aquele que dá socos de amor no seu neto. A resposta, segundo ele, é o velho não tem muito tempo de vida sobrando de qualquer maneira. Então você apenas o deixa morrer e vai embora com o bebê. Porque todos vocês se tornaram fuzileiros navais, não é pra proteger o futuro do povo? É o que ele questiona os jovens. Então o bebê e os jovens tem mais futuro do que o velho. E após esse ensinamento de Garp, ele é repreendido por uma instrutora da marinha que pede pra ele nunca mais dar palestras desse jeito, já que a vida de todas as pessoas é igual. O Garp, ele discorda. Essa lição valiosa do Garp acontece, galera, logo no início da jornada do Luffy e do Kobe. Vemos o Kobe bastante jovem aqui ainda. E uma coisa que eu acho válida é entrarmos na linha temporal. Lembrar como chegamos nesse ponto. Tem uma história contada nas capas de One Piece chamada O Diário de Kobe e Real Mepo. Kobe e Real Mepo, eles se juntaram aos fuzileiros navais, depois dos eventos com o Luffy e com o Zoro. Mas acabam fazendo trabalhos de limpeza. Kobe faz todas as tarefas que eles têm que fazer com bastante calma. Mas o Real Mepo, não. Ele tá sempre esfaqueando com raiva um boneco parecido com o Luffy. No entanto, o Kobe, ele continua a dar o seu melhor pra se tornar um membro pleno dos fuzileiros navais. Mesmo estudando muito durante a noite. Isso aqui é importante, galera. Se liga com o que vemos aqui nesse capítulo 1088. Vocês vão notar que o Kobe, ele se esforçou mesmo aqui no começo 24 horas por dia. Os dois amigos acabam posteriormente encarregados de tarefas domésticas dentro de um navio da marinha que está transferindo o prisioneiro Morgan, o mão de machado. Real Mepo está preocupado com a possibilidade do seu pai receber a pena de morte. E é então que o navio do famoso vice-almirante Garp chega no local. Garp se prepara para levar Morgan até o seu navio e o Kobe tem que conter o Real Mepo. No entanto, Morgan pega o Garp desprevenido e o corta antes de tomar Real Mepo como um refém do processo. O Morgan, ele então foge com o seu filho em um pequeno bote. E rapidamente, todos os marinheiros, eles se preparam para atirar nessa pequena embarcação para garantir a morte de Morgan, o fugitivo. No entanto, o Kobe não quer deixar eles matarem seu amigo no processo e assusta todos com uma arma. Sim, o Kobe encarou um navio inteiro de marinheiros por conta do Real Mepo. O Bogard corta as armas do Kobe em pedaços, mas o Garp intervém antes que os dois possam continuar lutando alegando que ele estava dormindo quando o Morgan cortou ele com o machado. Enquanto isso, lá no barquinho de fuga do Morgan, o Real Mepo finalmente toma uma decisão e abandona o seu pai. Ele nada de volta para o navio da marinha, onde ele e Kobe e os outros marinheiros acabam pedindo desculpas a Garp por toda essa confusão. E é então que o Garp vê algo nesses jovens e decide levar os dois com eles. E eles continuam seus serviços de limpeza, mas ainda podem treinar à noite, onde inicialmente lutam com o Bogard para evoluir. Esse flashback se passa exatamente nesse momento da jornada dos dois amigos. E como o Garp diz, o futuro dos jovens é ilimitado. Logo em seguida, cortamos para outro flashback lá em Amazon Lily, que acontece após o incidente de Boa Hancock e Barba Negra. Ele concorda em deixar Amazon Lily, no entanto, ele está levando 800 marinheiros e um navio de guerra com ele. E o vice-almirante Yamakaji, ele apenas fica parado e assistindo, já que o QG da marinha não deu permissão para lutar contra um Yonkou. No entanto, o Kobe se aproxima e se oferece ao Barba Negra para levá-lo como um prisioneiro em vez dos seus homens. Yamakaji, o vice-almirante, permite que o Kobe faz isso, já que ele é um membro da sua ordem. Isso aqui é muito interessante, galera. O Akainu não permitiu atacar um Yonkou, mesmo ele levando parte das suas forças. É curioso, né? Eu duvido que ele faria isso de bom grado. Essa ordem deve vir de cima, talvez do Kong ou mesmo do Gorosei. Sabemos que a marinha não quer guerra com os imperadores. Mas aqui foi o próprio Tite que atacou os marinheiros que tinham vindo prender Boa Hancock. Mesmo assim, Kobe tomou uma decisão muito interessante. Mesmo sendo um membro da sua ordem com o pezinho já fora da marinha, é notório o que ele fez. Então, de volta ao presente na Ilha Ratnozu, todos no encouraçado do Garp estão em pânico. Eles tentam atirar na mão gigante de Avalo Pizarro, mas não conseguem parar. Se essa mão descer, centenas de vidas serão perdidas. O Garp ainda está caindo e sangrando, mas ele encoraja os três novatos a darem tudo de si e dá ordens a cada um deles. Garp vai criar uma abertura para eles, então o Kobe deve destruir a mão gigante. O Gruz deve proteger o navio de guerra dos detritos. E o Reumepo deve cobrir o Kobe e o Gruz. E então, todos os três imediatamente se movem sob as ordens de Monk e de Garp. E os piratas eles estão rindo, pensando que Kobe, Reumepo e Gruz não podem fazer nada sem o Garp. O Gruz, ele pergunta ao Kobe porque o Garp confiou a ele para destruir a mão gigante. Ele pergunta se o Kobe tem alguma bomba guardada, se ele pode fazer algo para destruir. E o Kobe diz que não tem nenhuma arma com ele, mas vai tentar fazer alguma coisa. Os piratas barba-alegra tentam impedir, mas o Reumepo bloqueia uma bala de canhão com sua espada e acaba se envolvendo em uma explosão. O Garp se levanta e encara o Aokiji, uma das melhores cenas de todo One Piece. Ele soca o Aokiji no chão e move-se tão rápido que nem mesmo o cuzão conseguiu perceber e ficou surpreso. Então o Garp pula nos telhados em direção ao crânio da ilha e ataca usando sua divisão galáctica. E o Aokiji, que cena meus amigos, nunca vimos nada disso. Luffy no Gear 2 não chegou nem perto. Sanji com o fator linhagem então. O Garp literalmente se moveu como o Kizaru e Shaboudi, sem uma fruta da luz ou um exoesqueleto. E fez isso escalando uma ilha. Detalhe, ferido mortalmente. Seu ataque massivo dividiu o crânio em dois, deixando o corpo real de Avalo Pizarro gravemente ferido. Isso aqui é uma das maiores demonstrações de força de One Piece. Aliás, é o maior pico de poder que já vimos alguém usar sem o fruto. Mesmo o Kamu Sari de Shanks, eu ainda acho que fica um pouquinho abaixo da escala do que presenciamos aqui. E faz nos perguntarmos como era esse monstro no seu auge de força. E assim como o Red Hawk, eu quero, preciso que o Luffy faça um movimento chamado Gomu Gomu no Galaxy. Em homenagem ao Garp seria insano. Bom, Groose e o Kobe seguem o Garp após tudo isso. O Kobe pula no ar de frente para a mão gigante de Pizarro, que está sentindo muita dor. Mas ainda consegue balançar a mão para baixo para esmagar o navio de Monk e de Garp em vingança. Logo em seguida temos um outro flashback. De volta ao tempo em que Kobe e Helmepo se juntaram aos Fuzileiros Navais. Vemos o Garp e o Helmepo conversando lá no campo de treinamento, que inclusive vimos aqui nas histórias de capas que eu mostrei para vocês. O Kobe conseguiu melhorar muito rápido, mas tem uma quantidade anormal de lesões. E o Helmepo diz que o Kobe não quer que ele conte a ninguém. Mas o fato é, Kobe sabe que tem menos habilidades de luta do que uma pessoa normal. Então, para compensar, ele precisa treinar de 100 a 200 vezes mais do que qualquer outra pessoa. Helmepo diz também que Kobe tem treinado em segredo todas as noites socando o saco de guerra de Garp. Isso aqui é muito legal. Eu adorei ver que o Kobe treinou o tempo todo usando o saco de navio de guerra e mais. 200 vezes mais do que o Alkiji, galera. Sim, isso aqui indica que o Kobe, pelo menos no soco, vai para o caminho supremo de herdar a posição do Garp. E tem um paralelo até, inclusive, legal com o Luffy, né? Sempre se esforçando mais para ser bom o suficiente para aqueles ao seu redor. É por isso que eu digo que o One Piece tem uma coisa única, diferente nos seus personagens. Não gostarmos de Kobe por ele ser fraco é justamente o que o autor quer. Porque o Kobe, ele sabe que é assim, mas ele vem com uma mensagem muito poderosa que quebra a quarta parede. Depois de Bug, eu comecei a ter um olhar mais atento a personagens que eu mesmo criticava. O Bug, ele me ensinou uma coisa incrível, que não existe momento para você sonhar e realizar os seus desejos. Independente da sua idade ou quanto tempo você esperou por isso. Já o Kobe aqui, está me dizendo que não importa se você é fraco, com trabalho árduo e um passo além do que você acha que não consegue, você consegue chegar lá. Muito legal isso. Mas, voltando para o presente, vemos que Garp, assim como você que assiste esse vídeo agora, está sorrindo enquanto se lembra desse intenso treinamento. Todos os piratas do Barba Negra desacreditam de Kobe, dizendo que não há como ele parar a Valo Pizarro. É uma formiga contra uma mão. E então, temos uma das cenas mais insanas de nível de poder que o One Piece já nos presenteou. Kobe usa o seu impacto da honestidade, um soco que destrói todo o braço gigante em uma cena épica. Vemos que a Valo Pizarro está gritando de dor porque o seu braço foi completamente destruído. Garp está rindo em lágrimas. Seu discípulo conseguiu repetir seu feito. Quebrar montanhas com apenas um soco. A escala de poder em One Piece é uma coisa meio maluca, mas existem algumas coisas que eu acho que é meio unânime. Porque em One Piece, os golpes mais poderosos são aqueles golpes limpos de espada, de lâmina. E não à toa, o Zoro foi o único dessa era aqui que fez o Kaido desviar de um golpe. E ainda conseguiu deixar uma marca nele que viraria cicatriz. Mas após isso, um soco desse nível com o Haki é um absurdo. Se Garp não tiver Haki do Rei, eu começo a entender como ele conseguiu lutar contra a Roger, mesmo sem o revestimento. Não há defesa para isso caso você acerte. Outra coisa, você pode achar que é um poder que saiu do nada, mas não é, galera. O Kobe, ele treinou mais do que todo o mundo que você já viu nessa série. Mais do que o Luffy ou o Zoro. E antes de criticar que o Kobe replicou um soco de Garp em tão pouco tempo, não seja mais uma vítima do ritmo de One Piece. Kobe está há mais de dois anos treinando todos os dias, 24 horas. Já Luffy está navegando no mar há poucos meses. Sim, o One Piece tem 25 anos, mas o Luffy deve ter de 4 a 6 meses no mar, tirando o timeskip onde ele treinou por dois anos. Ou seja, Luffy virou um Yonkou em poucos meses no mar. Ele zarpou com 17 anos e agora tem 19. Como eu disse, não caia na armadilha do ritmo de One Piece. Essa é uma nova geração, a pior de todas. Gruss usa uma técnica chamada teia de argila para criar uma rede de argila gigante para parar as pedras que caem e salvar o encoraçado de Garp. Kobe, Riumepo e Gruss acabam em segurança no navio conseguindo fugir. Eu gosto aqui como Garp lhe garantiu ao Gruss que eles eram todo o futuro da marinha. Meio que respondendo a pergunta que o Gruss fez a ele no capítulo anterior, se ele também fazia parte desse futuro. Eu espero que possamos obter mais do Gruss. Não esperava que ele tivesse tanto foco aqui. Eu gostei desse personagem, sua habilidade é realmente interessante. Ele parece bastante com Doflamingo e Corazon. Até o seu nome aí é de uma ave que é um pouquinho parecida com Doflamingo, mudando mais a sua tonalidade de cor. Ele é basicamente um personagem rival bem feito aqui para o Kobe, porque ele compete diretamente, mas não é antagônico e até está disposto a ajudar sem questionar. Garp chama todos do encoraçado com Dendemushi, dizendo para que naveguem para longe de Ratnozu agora mesmo. Ele vai se virar, mas esse é um dia que será conhecido por todos como uma verdadeira ameaça aos piratas. Todos os jovens nesse navio são o futuro dos marinheiros. E na página final, Garp está deitado no chão com uma lâmina de gelo cravada no seu peito. Ele é cercado por todos os piratas do Barba Negra. Garp ainda está gargalhando, rindo, enquanto o gelo se espalha por sua ferida. Vemos o rosto de Kuzan, mas os seus olhos estão ocultos em sombra, tornando a sua verdadeira expressão completamente desconhecida. E então, o narrador nos diz, no jornal do dia seguinte, as notícias são divulgadas ao mundo. O jovem herói Kobe voltou em segurança. O lendário herói Garp desapareceu na ilha pirata e o Yonkou Luffy enfrenta um cerco na ilha de Egghead. Uau! Um dos meus personagens favoritos de One Piece está fora do jogo. E eu esperava ficar triste, mas ao invés disso, eu estou muito empolgado. A gargalhada do Garp é que fez isso comigo. Isso aqui não é um riso de morte dos D. É Garp feliz por finalmente cumprir seu objetivo de fazer esses jovens florescerem em batalha. A próxima geração da justiça. Ao mesmo tempo, eu sinto todo o peso ao lembrar da fala inicial do Garp. É aquela que rimos. É melhor deixar o velho na ilha porque ele não tem muito tempo de vida. Isso aqui me pegou de jeito de uma forma emocional que eu não consigo nem descrever. Garp não morreu. O fato do narrador nos dizer que seu destino é desconhecido nos diz isso. E o Aokiji parece ter usado o pico de gelo não para perfurar o Garp de uma forma letal, mas para selar a ferida feita por Shiryu. Pelo menos é o que eu quero acreditar. Eu acho que este é um movimento bem parecido com a cápsula do tempo. O mesmo que ele usou em Jaguar de Sal em Ohara. Garp está fora da história, mas tenho certeza que ele ainda vai reaparecer ou para a guerra final ou para a festa final. O Oda nunca, mas nunca deixaria de desenhar uma interação real entre Garp, Dragon e Luffy. Sim, três Monkeys ainda vão estar juntos nesse mangá, eu te garanto. Entendo que o Garp provavelmente também está vivo, mas essa última página com ele ainda é brutal. Com todos esses piratas, o cercano. E eu gostaria de chamar a atenção também para a cena do Aokiji, o seu rosto congelado. Parece que ele fez isso de uma forma intencional, para quem sabe congelar as suas lágrimas. O que torna essa cena muito mais marcante. Kuzan tem que fazer a sua infiltração parecer convincente. E aprisionar Garp permite que ele não mate seu mentor enquanto permanece no seu personagem. E seria uma reviravolta muito estranha fazer de Aokiji um vilão de forma aleatória. Então, aqui, Aokiji definitivamente está chorando por seu mestre. Lágrimas congeladas que somente os mais atentos conseguem notar. E eu espero que esse gelo na ferida seja para parar o sangramento do Garp. O Luffy declararia guerra contra o Barba Negra para salvar o seu avô? Sim, quase certamente. Mas o Garp nem precisa morrer para intensificar essas coisas. Pudim foi sequestrada, Lau foi derrotado. E aí ele ainda tentou matar a boa Hancock. Isso já são motivos suficientes. Eu nem contei o Ace aqui na jogada. Já o destino do Garp, ou ele é entregue para a Cross Guild pela sua recompensa. Ou então pode ser negociado diretamente com o governo mundial para o Titi virar rei. Que era aquela mini arco em relação ao Kobi. O que eu duvido que aconteça também. Porém, a trama que eu acho que é mais certeira é o Moria. Usando seus poderes para tirar a sombra do Garp e colocar em algum corpo poderoso. Que o Barba Negra deve ter guardado ou está atrás. Lembrem que a sombra é a que dita o poder e não o corpo ressuscitado. O Ryuba mesmo, ele era um fragmento do que ele foi. Porque estava com a sombra do Brook naquele momento. Então pode ser uma trama muito legal. Até porque o Garp tem informações sobre o Zback e o incidente de God Valley. Tirar sua sombra seria uma coisa interessante. Essa foi uma grande luta entre o velho Garp contra os capitães do Barba Negra. Realmente mostrou que tipo de fera o Garp teria sido no seu auge. Garp vs Okiji também foi uma reminiscência de Barba Branca vs Akainu. E eu acho que agora as pessoas podem parar de dizer que os almirantes não são absurdos de fortes. Golpe emocional deste capítulo é Oda no seu melhor. E eu amo esses pequenos flashbacks nos mostrando mais no desenvolvimento. Eles adicionam muito, mas muito mais peso emocional. Como eu disse, ler esse capítulo me deixou muito mais empolgado do que triste. Essa é uma história de um novo alvorecer. E isso só vem com a queda da antiga era. E quando paro para refletir sobre isso, eu penso em uma coisa. Um miu a mi te iru Se kai no haji marimou Um miu a shi te iru Se kai no haji marimou Que capítulo insano, né galera? Oceano guia, o oceano viu o começo e o oceano viu o fim. Realmente, Oda disse que teremos um verdadeiro Battle Royale acontecendo e ele está tirando os grandes figurões. Eu achei muito legal a forma como se desenrolou. Eu havia dito no capítulo anterior que se o Garp fosse derrotado por secundários, como a Valo Pizarro ou o Shiryu, eu ficaria bem triste. Mas como foi o Okji que colocou aquele gelinho no final, isso me deixa um pouco mais feliz porque eu não acho que o Okji é realmente um vilão aqui nessa coisa. E vai acabar intervindo de alguma forma para o seu mestre continuar vivo e ele se manter no personagem. O Garp, se ele não fosse ferido pelo Shiryu, as coisas seriam bem diferentes porque o bicho é bruto. Seu poder é insano. Uma fera total. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui. Fui.